Claro que lembra Um, dois, um, dois A gente só tinha boleco e problema Um monte de sonho, uma cama pequena Você lembra? É claro que lembra De todas as vezes que a gente quase terminou E as minhas perdendo pras nossas frentes Olha onde a gente chegou Pra que não tinha o futuro Se for só o inglês Estamos juntos Vai, vai, fica tudo bem Eu quero você e você me quer Vai, vai, fica tudo bem Eu quero você e você me quer Quero te amar nessa vida E a vida que vem Eu quero, eu quero Eu quero te amar nessa vida A gente só tinha boleco e problema Um monte de sonho, uma cama pequena Você lembra? É claro que lembra De todas as vezes que a gente quase terminou E as minhas perdendo pras nossas frentes Olha onde a gente chegou Olha onde a gente chegou Eu quero, eu quero te amar nessa vida E a vida que vem Vai, vai, fica tudo bem Eu tenho você e você me quer Vai, vai, fica tudo bem Eu tenho você e você me quer Quero te amar nessa vida Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu quero, eu quero Eu quero te amar nessa vida Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem 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 Arreca Eu metres Todos os outros 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 pontos Yeah, eu dancer Espiral Oh, Now God Do So Meu 僅 Radio Legenda Adriana Zanotto